Ali próxima bola está o Rony, também o Diego Viena, vai autorizar o Renato Pinheiro, ficou mesmo o Rony para fazer a cobrança, 0x0, Ferroviário em Calcaia, vai autorizar o Renato Pinheiro, fazer o levantamento do Rony, olha a cobrança, bola na área, de cabeça, gol! Gol! É do Ferroviário, numa cobrança de falta, Rony cobrou na medida, estava lá na cabeça de Wilson Bahia, de cabeça no canto direito do goleiro Jonathan, que não pôde fazer nada, e a bola, bala só, a raid agora, Calcaia não tem nada, Ferroviário tem um, Caldemiro! Falta muito bem cobrada pelo Ferroviário, bem aproveitada na cabeça do Adilson Bahia, criou a cabeçada indefensável para o goleiro. Ferroviário com a bola dominada, já perdeu, Calcaia já foi lançado para o Daniel, olha o Daniel pelo goleiro, chuta de longe! A bola se perdeu pela linha de fundo, mas uma grande oportunidade ali, o Daniel pela equipe do Calcaia, Claudemiro! Uma grande oportunidade mesmo, Aguiar, o Daniel chutou aqui do meio, direto, se perdeu pela linha de fundo, mas foi... Já volturizado o Edson, fez lá na cabeça, olha a cabeçada, afasta a zaga do Ferroviário, outra vez, bala dominada ali, Sobe na cabeça, olha o Ferroviário, olha o Calcaia, defendeu o Jonathan! Espetacular defesa desse goleirão do Ferroviário! Que maravilha de defesa, Claudemiro, quase, quase o Calcaia, chega lá, Claudemiro! Parece que vai ficar mais para o Rony, né? Vai autorizar o Renato Pinheira, cobrança de falta, leva um pouco de perigo a meta do Calcaia. Olha o Rony, com a bola cruzada, gol! Gol! É do Ferroviário! O Rony, com a cobrança, é excepcional de falta! Tocou do lado direito do goleiro Jonathan, que não viu a bola, passou agora! Zero para o Calcaia, dois para a equipe do Ferroviário Claudemiro, outra vez o Ferroviário, uma lançada, um de mais para a equipe do Ferroviário. Desce o Ferroviário, Piro Gossamite, com o jogador André, vai para o salão, vai para o goleiro, tocou, olha o Ferroviário, chutou! Gol! É do Ferroviário, outra vez! Adilson Bahia, pela segunda vez, balançando a rede do Calcaia, numa descida de ataque fulminante, a equipe Coral não tomou conhecimento da zaga do Calcaia e foi lá. É o terceiro do time do Ferroviário, Claudemiro, me conta o detalhe do gol, Claudemiro! O Ferroviário voltou muito mais ofensivo para o segundo tempo, voltou para definir... Guilherme, sai tranquilo, leve e solta o Guilherme, já recebeu na frente, passou o Guilherme, foi para o chão, olha o jogador! O que foi que houve, Claudemiro? Bandeira, né? Volta, Claudemiro! Bandeira levantada pela Ana Carolina, né? O Cezinha estava com uns passos à frente. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho